RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos falar sobre o uso do hífen em palavras compostas por aglutinação e justaposição. Você já deve ter percebido que a língua portuguesa é uma língua dinâmica e que pode sofrer diversas mudanças ao longo do tempo. Além disso, podemos criar novas palavras com palavras já existentes na língua. Esse processo de criar novas palavras a partir de palavras presentes em nossa língua é chamado de processo de formação de palavras. Vamos ver alguns exemplos? Você sabe o nome dessa substância escura e viscosa? Isso mesmo, essa substância é o petróleo. Mas você sabe por que ele recebe este nome? Petróleo é a junção de duas palavras, pedra e óleo. Isso porque o petróleo é um óleo extraído das pedras. O mesmo acontece com outras palavras como boquiaberta, planalto, água ardente e pontiagudo, por exemplo. Boquiaberta é a junção da palavra boca mais aberta. Planalto é a junção da palavra plano mais alto. Água ardente é a junção da palavra água com a palavra ardente. E, por fim, pontiagudo é a junção da palavra ponta mais agudo. Neste processo acontece a fusão de duas ou mais palavras, em que pelo menos uma das palavras sofre alguma modificação. Ou seja, ela perde sua integridade sonora ou ortográfica. Este processo de formação de palavras chama-se aglutinação. Mas não é só pela aglutinação que podemos juntar duas palavras. Vamos observar as palavras seguintes? Couve-flor também é uma palavra derivada de duas outras palavras da nossa língua. Couve, que é a família a que pertence esta planta. E também flor, que revela a aparência desta planta que lembra uma flor. Mas, neste caso, nós não fazemos a fusão das palavras. Apenas colocamos uma ao lado da outra. Isso também acontece com outras palavras, como guarda-roupa, arco-íris, conta-gotas e até girassol. Todas essas palavras também são formadas através de outras palavras da nossa língua. Mas, neste caso, nós não temos nenhuma alteração na ortografia ou sonoridade. Este processo de formação chama-se justaposição. Na maioria dos casos de justaposição, o hífen é usado para separar cada uma das palavras dessa composição. Entretanto, em casos como girassol, nós já perdemos a noção de composição. Ou seja, já identificamos muito mais o objeto que surge dessas duas palavras do que as palavras que originaram em si. Então, por isso, nós não usamos o hífen. Ou seja, novas palavras podem ser formadas por palavras já existentes em nossa língua. Quando essa composição for feita por palavras que sofrem modificações na ortografia ou sonoridade, chamamos de aglutinação. Mas, quando ela for feita por palavras apenas colocadas uma ao lado da outra, chamamos de justaposição. Neste caso, se as palavras-base ainda forem identificadas, usamos o hífen para separá-las. Caso contrário, nós não utilizamos o hífen. Através destes processos de formação de palavras, nós podemos criar novas palavras criativas em nossa língua. Estes processos são muito utilizados em anúncios publicitários. Aqui temos a identidade visual da bolacha passatempo. Nela, temos uma palavra criada que traz todo o sentido e propósito da marca. O nome da bolacha passatempo foi criado através da justaposição. Além disso, traz esse sentido de brincadeira e diversão que fazem parte da embalagem e identidade visual dela. Também podemos encontrar estes processos de formação de palavras em músicas. Na música carnavalha, dos tribalistas, por exemplo, temos Aqui, os autores estão comparando a paixão com uma escola de samba. E usam a palavra coraçamburim. Esta palavra também não existe em nossa língua. Mas aqui, ela é formada através do processo de formação de palavras pela aglutinação. E ela é composta por três palavras. Coração, samba e tamborim. Agora, é a sua vez de colocar a criatividade para jogo. Que tal criar um jogo com seus amigos, criando palavras através dos processos de formação de palavras por aglutinação e justaposição, e adivinhar os seus significados. Nós nos vemos em uma próxima aula. E bons estudos! Tchau! 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 Tchau!